Então, vamos continuar. Lembra do primeiro vídeo? Lá eu ensinei o tamanho das bolas, o comprimento das peças e o peso de cada coisa, braços e perna. Então, para todos os vídeos, nós vamos seguir essas medidas, tá bom? Peso, bola, medidas de centímetro, tudo igual ao primeiro vídeo, tá bom? Então, agora nós vamos montar. Para a perninha, né? Vamos fazer a perninha, perninha, joelho. Isso aqui eu vou fazer, ó, só arredondar o pé, porque eu vou fazer um sapatinho, tá? Então, eu só arredondo, somente. Aqui também. É só arredondar. Tá bom? Ó, arredondar. Vou pegar a massa rosa. Vou abrir a massa. Vou abrir. Vou cobrir aqui, ó, o sapatinho, ó. Ó, todinho, tá? 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 E aí, eu corto o excesso. Vou unir aqui embaixo. Corto o excesso. Depois eu junto. Junto e aliso bem direitinho, tá, gente? As raguinhas, se for necessário. Assim. Põe a mesma coisa nesse aqui. Aí, vou unir. E aí, eu corto o excesso. 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 Agora, eu pego aqui a massa e vou abrir. Faço um rolinho. Abro, grossinho, tá? Deixo, grossinho. Tá vendo? Agora, eu vou partir. Tudo em tirinha. Olha. Afino um pouquinho. Corto aqui no meio. Vou puxar um pouquinho pra afinar. E vou colocar aqui. Corto o excesso. E aí, onde eu cortei, eu faço a marquinha que aí some a repartição. Mesma coisa eu vou fazer com esse lado. E aí, eu faço as fofurices do bebê. Tá? Aperto pra ficar a perna gordinha. Corto lá a lateral pra unir. Aqui também. Faço a fofurice. Aperto um pouquinho pra ficar fofinho. Corto a lateral. E aqui, eu cortei do lado errado. Tinha que ser do outro lado. Não tem importância não. Eu emendo. O biscoito, a gente conserta. É massa. Tá vendo? Porque a lateral é errada. Isso é pra vocês verem. Que na hora que a gente tá fazendo. Pode acontecer isso. Mas aí, vocês verem também. Que biscoito se conserta. Tá? É massa, gente. É massa. Então, não precisa se desesperar fazer outro não. Tá? Então, aqui eu vou passar a agulha. E ele colou. Está perfeitinho. Aí, eu corto a lateral certa. Tá? Mas isso foi esse mesmo. Ainda mais que o J.D. artesanato. Porque sem mistério, né, gente? Sem mistério. Pronto. Fiz as duas pernilhas. Agora, meninas. Eu vou pegar aqui a minha massinha rosa. Vou abrir. Vou abrir. Vou abrir. Vou cortar um círculo. Que eu medi esse círculo assim. E vi que dava certinho pra uma saia. Vou cortar aqui no meio. O outro menor. Vou reservar. Tá? Vou pegar a outra parte aqui. Vou abrir. Corto aqui. Vou, ó. Abrir uma calcinha. E vou emendar aqui onde eu cortei. Tá? Eu vou pegar aqui a minha calcinha. E vou botar em volta. Ó. Coloquei aqui em volta. Coloquei aqui em volta. Vou unir aqui. E vou ajeitar. E vai ter uma saia. Prático, sem mistério, com JD, artesanato. Viu? Bebê mais fofo. Vou fazer a mãozinha aqui. Vou fazer a mãozinha aqui. Tá? Afina o punho. Afina o punho. Aperta a mãozinha. Vou cortar um dedinho. Arredondo. Ó. É? Mesma cor, eu vou fazer esse. Dois bracinhos. Corto as laterais. E reserva. E a cabeça. Vamos fazer. Lembrando que todas as medidas estão no cartaz em cima do nosso grupo. E também no nosso primeiro vídeo. Tá? Tá? Que? Tcharo. Tcharo. Vamos lá. 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 E aí você redonda, alisa tudo que você puder. Tira todas as imperfeições e alisa. O máximo que você puder, arredonde o máximo que você puder, tá gente? Vai levantar mais as bochecha, vai levantar mais as bochechas para ficar mais fofinho. E aí eu coloquei as bochecha, vai levantar mais as bochecha, vai levantar mais as bochechas. E aí, são 70 pares, tá gente? E aí, aqui, são 70 pares, tá gente? Esse aqui é o tamanho P. Coloquei os olhinhos. E aí, a orelhinho, tá? E aí, a orelhinho, tá? Opa. E aí, ó, tá? colar. Vou pegar o corpinho, vou colar, cadê minha cola, gente? Olha aqui. Vou colar aqui na lateral, meio de ladinho, tá vendo? Essa perninha aqui, eu vou, olha, do lado onde eu vou colar, eu dou uma partidinha, olha, tá vendo? Vou passar cola e vou colar aqui. Ajeito certinho. Esse bracinho, vou dar uma partidinha aqui, sobre leve. Vou passar cola e vou colar aqui. Essa perninha, tá? Aí, vou passar cola. Essa perninha, aqui, ó, botei o palitinho, vou colocar a perninha pra cima. Pá! Vou aqui ajeitar, ó, tá vendo? Essa perninha que eu botei dobrada, essa perninha que eu botei pra cima, ela tá deitada, com o bracinho pro lado, olha. Tá vendo? Essa mãozinha aqui, vou botar um palitinho aqui, passar cola, vou passar um pouquinho de instantânea aqui, vou colar aqui do lado, segurando, segurando a perninha. Ela está deitada nessa posição, olha. A perninha dobradinha, o bracinho segurando aqui, e a perninha pra cima. ela está segurando a perninha, tá vendo? Aí você vai ajeitar, certinho, nos mínimos detalhes. tá vendo? A posição, ela está deitada, com a perninha dobradinha, essa aqui tá pra cima, que ela está segurando, tá? E aí você vai unir todas as partes direitinho. E aí você faz um rolinho branco, pra fazer o acabamento, em volta aqui, ó, da calcinha, ou da cor que você quiser, tá gente? Ó, fiz o acabamento, e agora eu vou fazer o acabamento nesse daqui. A emenda sempre tenta esconder, tá gente? Sempre tenta esconder a emenda. Ó. E aí eu fiz o acabamento, vou cortar aqui a pontinha, e o acabamento da calcinha, tá? Depois vocês vão botar aqui uma bolinha, alguma coisa pra poder segurar a perninha pra cima, tá gente? A minha massa, ela tá bem firme, então tá dura. Mas vocês depois botam palitinho, ou bolinha, tá? Pra poder segurar a perninha pra cima. Cortei com um cortador de babado, uma rodinha branca, com um cortador sem babado, uma rodinha rosa, colei, e aqui eu vou fazer um babado, tá? Com a massinha branca, vamos abrir uma massa, vou cortar uma tirinha, branca, branca, com a massinha rosa, eu vou abrir uma massa, opa, vou cortar uma tirinha, mais fina, vou colar aqui em cima, vou cortar aqui o pedaço, vou colar em volta da cabeça, vou cortar um pedaço, vou pegar aqui a massa rosa, vou abrir a massa, deixa eu pegar aqui, ver pra onde tá, com o cortador de laço, quem não tiver pode usar o molde, eu vou cortar um laço aqui, vou colar aqui em cima o laço, tá vendo? com a massa branca, eu vou fazer outro, tá? Aí, gente, olha, tava demorando o carro dos ovos passar, é, só que agora não é mais 10 reais, não, o outro tem de 6 reais, tem de 7 reais, isso, tava demorando ele passar, né? Daqui a pouco vai passar o do gás, ainda bem que o da pamonha tá de férias, faz outro lacinho, vou botar em cima desse, vou apertar de novo, aí eu vou pegar uma florzinha, da cor que vocês quiserem, eu vou pegar essa aqui, eu fiz com o cortador de florzinha, e vou colar aqui, tá? Agora eu vou fazer aqui, meus cênios, cênia, vou fazer aqui o blush, vou botar um palitinho de dente, passo cola, vou furar aqui, pra não amassar minha cabeça, vou facilitar e vou furar. Pronto. Vou introduzir aqui, ó, a minha cabeça, vou botar um cortadorzinho aqui, pra segurar. Ai, que graça! Agora eu pego aqui a massinha rosa. Faço uma bolinha, aperto, passo cola, vou colar aqui, faço um rolinho, faço uma rodinha, vou colocar aqui, ajeito, e aqui eu vou botar, e aqui eu vou botar, deixa eu pegar aqui, meninas, vou botar uma pérola, tá? Só passar uma colinha numa pérola, vou colocar aqui, vou botar uma almofadinha aqui pra segurar, e depois eu vou colocar uma bolinha aqui embaixo, pra poder secar. É só botar alguns minutinhos no ventilador, e ele já pega a forma. A cor é mais bonita, gente, no meio do céu. Vou pegar aqui um ursinho, a gente faz os apliques e guarda pra essas ocasiões, tá bom, meninas? Essa cola, vou colar aqui, ó, e vou botar a mãozinha dela segurando, tá? Tá? E aí é só botar pra secar do jeitinho que vocês quiserem. Tá aqui, meninas. Ela deitadinha, tá vendo? Deitadinha, ó. Segurando a perninha, a outra dobrada, segurando o ursinho. Espero que vocês tenham gostado, tá? Até o nosso próximo vídeo. E, gente, nas fotos que eu vou botar aqui no grupo, vocês vão ver depois quando tiver seca. O acabamento de pintura que vocês podem fazer com tinta, fazer florzinhas, sombreia. Faz o que vocês quiserem. Botem massinha. Eu vou botar tudo depois que tiver seca, tá bom? E ela tá deitadinha. Beijo pra vocês. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.